Olá, Biguetes. Hoje vamos ver mais um OPT2B tentando carregar os lendinhas, mas antes lembram do B34? Parece que ele está progredindo e tanto. Vamos dar uma conferida a KAK. Vamos ver o perfil do BHEzão. Calma, rapaziada. BHE34. Ah, os caras estão fazendo fake do BHE? Rapaziada, o BHE... Oxe, cadê a foto do... Gabigol? Ah, com certeza isso aqui não é o BHE. Com certeza isso aqui não é o BHE, velho. Ei, ei, ei. O que fizeram com o BHE, cara? Está certo o nick dele? O que fizeram com o BHE, rapaziada? Ele trocou de nick, velho. Ah, é. Tem um ID, tem um ID, tem um ID. Verdade, verdade. Caralho, Sandobão, você é um Deus. Ah, rapaziada. Eu tenho algum clipe reagindo ao vídeo do BHE? Calma, calma. Ainda uma esperança. Alguém segue o BHE, velho? Relações. Eu acho que eu não sigo o BHE. Eu sigo. Mano, parece que é essa conta aqui, velho. Favorito. Mano, não é possível, pô. Ah, com... Não. Ei, ei, a gente está viajando, a gente está viajando. Com certeza é essa conta daqui. Com certeza é essa conta. Olha essa Rafaela, rapaziada. Como que não é? Ele faz imortal em todos os bonecos de primeiro item. Ele mete um corta-cura físico na Rafaela. Um ataque de caça. Não. Com certeza essa Rafaela aqui é a conta dele, velho. Ele trocou... Tirou a foto do Gabigol, pô. Eu também não sei, velho. Será que alguém comprou a conta do BHR? Como esse porra está com WR positivo. Eu também não sei, velho. Só o Ash... Só o Ash com dois anel. Acho que o Ash... Ô, rapaziada. Tem um amigo meu que perdeu o anel. O nome dele é Eno. Será que esse Ash pegou o anel... Está com o anel do Eno? Ha! Gay! Estamos lascados, rapaziada. Os caras estão tryhard ali, velho. Eu odeio jogar de Lazy contra a Hanabi. Chato. Ela não me mata não. Eu acho que o Joel não vem. Ai. É uma safada mesmo. Sorte dela que é peituda. Pena que é infiel padrão mulher. Volta por fogão, Ninho, que lá é seu lugar. Quando essa fone vai passar o carrinho aqui, viu? Que pariu? Toma. Caralho. Boa noite. Ela tá de edge. Tudo bem? Tudo bem? Amigos, faço lives mobile. Queria muito pedir uma ajuda de conhecimento. Moro sozinho com minha filha. Infelizmente, minha esposa faleceu. E a Gajota estou passando por um momento muito difícil. Eu e minha filha estamos comendo bolacha de água e salada. Ah, meu ataque saiu no Minion, velho. Meu Deus, pô. Se alguém pode nos ajudar em nome de Jesus. Pô, você tá panguando aí, mano? Meu ataque saiu no Minion, cara. Tá tudo top lá. Bora, bora, Japão. Bora, Japão. Ajuda. Pô, o Japão pegueu aqui ainda. Vacila. Meu amigo. Ajuda aqui, rapaziada. Ajuda com a história do Menino e PV. Ah, não tem torre aqui, pô. Flechei pra nada. Parabéns, viu, seu cocô? E hoje eu tô aqui, despreparado. Ah, o cara me cacetou aqui, rapaziada. Cobra ele, velho. Meu Deus. Ó, o Tidoto. Tá aqui o pariu, velho. Tomando um couro pra essa Hanabi aqui. O que você tá fazendo, Oráculo, Japão? Alguém já viu algum boneco começar a buildar Oráculo de primeiro item? Não sei. Já tá lá em cima, pode ter um Hanabi aqui no máximo, só eu sair pra baixo. Um ato, um ato. Shush. Ah, fake news, pô, que ainda morri. Fake news. Tá duro, rapaziada, tá duro. Tem que fechar minha botinha. Mas tá um pouco forte, né? Por que que esse animal, ele faz foice da corrosão e peninha, pô? Se a passiva dos itens são iguais. Meu Deus, cara. É o Japão de Minotauro de Oráculo de primeiro item. O Gude foi-se da corrosão e peninha. Cadê o Smite? Onde foi o Hanabi? Não tinha visto ele por um tempo. Target clear. Palma dele. Tô fidado. Já acabou pros caras. Pega essa Joy aqui, ó. Minha equipe destruiu o torrento. Target no mundo. Um ato. Um ato. Eu acho que é ela que me pegou, velho. O cara estacou a parciola no lagarto aqui. Mas que caralhos, esse maldito. Um ato. Um ato. Um ato. Um ato. Não tem ninguém que saiu mais. Você foi rolada. O cara foi muito rolado aqui. A raça o Gloo aí, Ninão. Me ajuda, Nino. Ah, o Nino me ajudou, pô. Caralho. Tenho certeza que 70% do chat não sabe que item é esse. Quer dizer, não jogava na época, né? Saber, vocês sabem, pela passiva. Boa, saudades da Lâmina da Morte, velho. Anão Granada, 390 reais e 89 centavos. Anão Granada tá em falta. Anão Aquista, 458 reais e 89 centavos. Real Anão Especial com o Poa do Arca, 20 centavos. Anão Granada tá em falta, velho. Anão Centro, 234 reais e 78 centavos. Anão Boliviano, 345 reais e 56 centavos. Ah, eu não consegui dar auto-ataque. Só acho que os caras mataram. Anão Africano, 23 reais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um novo pacote. Olhe no objetivo. Um peito, um peito. Boa noite, Júnior. Nasceu nosso bigão Júnior. Manda um salvo para o melhor de todas as copinhas. Eu sei que ele me perdeu a ult. Olha esse jumento jogando. Vai doer. Vai, sarah. Bigão? 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 Dia 12 de outubro passou e para provar que sou um novo homem. Participei de uma ação beneficente de distribuição de doces para crianças carentes. Dei um monte de picolé de carne. Entendi. Ok, vai tomar banho, hein? Caraca, isso aí, velho, vindo. Foda. Foda nada. Já ajudou a gente. Ai, ai. Eu, Billy, sabia que o feriado favorito do Padre é o Halloween? Sabe o porquê disso? Porque ele pode colocar o pirulito dele na boca de várias crianças. Ô, Felipe Smith, você tá de usuário suspeito, cara. Eu nem dou para o pincetro do Padre é o sacrifício daратa, cê tá de usuário suspeito. Foda nada. É que eu 00 ou 00 ou 00 ou 00 ou 00 ou 00 ou 00 00 e 00 ou 00 ou 00 ou 00 00. Eu nunca perdi mais nada a querer viver com o Pernudo e do Pernudo do Padre é o sacrifício. Um golpe, um apelo. Ok! Ok! Vai precisar de mim para alguma coisa pós-live? Vai dar um cumprimento. Ok! Eu admiro a sua coragem para tomar minha bolha. Minha chave, minha chave. Não vou deixar minha chave. Não vou deixar minha chave. Bateu. 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 Um peito. Um peito. Ok! Eu tomei meu coteiro. Puta! Que pariu! Sai daí, Japão! Volta, Japão! Volta, Japão! Só tanca, Japão! Só tanca, Japão! Ah, mano! Oh, estou jango, velho! Estou jango, estou jango, estou jango. Estou jango, estou jango, estou jango. Não, os caras estão me afundando, velho. Mas essa PT aqui estava complicada. Que os caras... O meu time era full AP. E os caras meteram tudo o Crepúsculo no pano. Não dava dano, não. Tirava nem o escudo da passiva da 2 do diabo. Meu Deus, Japão estava off. Ah, Japão! Por isso que eu estava vendo o Minotauro jogando melhorzinho até. Eu não vou legal закрыerna. E você pode me descer. Anda você vai Dubinouro al mouth fã! Eu não vou levá-la pela primeira chegou. Já que eu sei, não vai ter seu 수도 em muitas vezes porque tem muito tempo que告ou. Tchau, tchau.